E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson Então galera, é o seguinte, a gente tá aqui no site da Epic Games Mais precisamente no Fortnite Mobile Pra gente saber quais dispositivos estão sendo disponíveis aqui No iOS ele já tá liberado lá, ele já mostra bastantes aparelhos aqui ó iPhone SE, desde o iPhone SE ao iPhone X, tá ok? Aqui no Android vocês podem ver aí ó Android lançado mais tarde, é o que vai vir aí E sim, o jogo foi prometido pro meio do ano Mais precisamente agora é em junho, tá ok? Então até o final de junho eu creio que eles vão lançar aí o jogo, tá ok? Então tamo aqui ó, só os aparelhos Android Tamo aí Google Pixel 2 e o Google Pixel 2 XL A gente não tem esses aparelhos aqui no Brasil, né? A gente tá importando, então vamos focar só os que a gente tem aqui no Brasil Se você quiser dar uma olhada mais completa, dá um pausa no vídeo e olha bem aí, tá ok? É esse dia de 6, sim temos esse aparelho aqui no Brasil Mas como vocês podem ver aí, a maioria é intermediário premium ou top de linha Então temos aí a LG G6, é um solo top de linha Temos aí ó, a linha Moto G, vamos só com o Moto G5, tá ok? É um intermediário bom E o Moto E4 Plus também é um intermediário bom Moto Z2 Play, é um intermediário muito bom Galaxy A5, tá ok? 2017 Então a linha aí 2015, 2016 ficou pra trás, tá ok? A linha A até o A7 aí vai funcionar, obviamente J7 Prime barra Pro barra 2017 Temos aí o Samsung Galaxy Note 8, que é o meu caso, é o que eu tenho Temos aí o Galaxy On 7, de 2016 até hoje é um bom aparelho Samsung Galaxy S9 com certeza não ia ficar de fora, S9 Plus Galaxy S7 e S7 Edge ainda são top de linha Então vão rodar com certeza aí Galaxy S8 e S8 Plus Sony XA1, tá ok? Acabou de ser lançado aí esse aparelho E X Ultra no caso E Plus Temos aí Watchpad XZ, XS e XE1 Então galera, é isso Eles estão mostrando aí que o aparelho vai ter que ter uma configuração boa pra conseguir rodar, tá ok? Vai ter que ser um aparelho basicamente meio parrudo, vamos dizer assim Então é isso Eu vou trazer agora o vídeo aqui da compatibilidade do Asphalt 9, tá ok? Então após esse vídeo, vai agora no cardzinho que tá aparecendo aqui em cima E vamos correr lá pra ver a compatibilidade do Asphalt 9 Se gostou do vídeo, por favor, deixa teu like aí embaixo que já ajuda muito Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau!